Abertura E portanto Vamos aproveitar obviamente Para experimentar o máximo de jogos Até porque provavelmente Há vários títulos que vão acabar por sair Depois desta época E ainda agora começou Um evento novo Um festival na Steam Em que oferece uma série de títulos Que vocês podem jogar Portanto quem quiser andar a picar jogos Experimentar novidades É a época certa na Steam Há muita demo para experimentar Vamos lá então aqui Este título da Hello War Premium Eu lembro-me de jogos como Behold por exemplo Aliás pode ser graficamente Tem um estilo já peculiar deles Então temos respostas rápidas I'm not a cop Eu não sei Estamos aqui fora de contexto O que é isto? Dan Mutant É assim? Começa já assim? Ok Isto promete malta Pelo trailer este jogo estava com grande aspecto E já estou a ver que Em termos artísticos Parece pincelado Faz lembrar até um bocadinho A arte do Out of Line Ok? Tutorial para fazer dodge Ok eu faço dodge É assim é que se parte O jogo praticamente Saco Como é que é? Saco da mão E tem depois Só mais quantos braços é que a gente tem Temos três braços Ok Não sabia dessa Já é assim O outro braço Temos um braço Mecânico Vou perceber Atacar com o inimigo Com a terceira arma Antes que você pode bloquear Já Então Ok Ok Bullflash indicates You are going to be attacked Já percebi Contra-attack enemy Ok Fazer contra-ataques Muito rápidos Uau Bem isto Precisa de prática Como é óbvio Então o braço tem uma energia especial É isso? Ok Já percebi Ok Bom Então é assim A animaçãozinha azul Do inimigo Podemos fazer um contra-ataque Muito rápido E que já percebi Que é diferente É pá Isto está com Muito bom aspecto Então vamos lá Agora botar isto na prática Contra Mata deles E agora? Você pode atingir Três inimigos Ok Dá para atingir Três inimigos Contra-ataque É isso Ok Temos jogo O que é que acontece? Anger meter full Atacar um inimigo Com a terceira arma Ok O terceiro O terceiro braço O terceiro braço Basicamente Só pode ser utilizado Quando temos a barra amarela Lá em cima cheia Por isso Toma É isso É sempre que isto É um terceiro braço Para andar assim À pancada Para Para eles não saberem Onde aquelas vêm Quando a gente os atinge Não é? Muito bem Ah pois O terceiro braço Parece-me ser um braço Biónico Obviamente Bastante forte Serve também Para quebrar Barreiras Ui que este gajo Tem um braço De ganho Metálico Portanto Já fui Dragging Through the hole Muito boas ideias They always run Malta Tem sim Nomes Estamos sempre Todos os dias A aprender Nomes De jogos Indie Então este Período Deste E3 Foram anunciados Revelados Mostrados Dezenas Dezenas E dezenas De jogos Indie Eu já instalei Sei lá 20 jogos Vou tentar trazer Alguns deles Os melhores Pelo menos Vou tentar fazer Um rastreio Mas este Pelo trailer Percebi logo É pá Este jogo De action side Scrawler Quero Experimentar Muito bem Vamos lá ver Aqui a jogabilidade Em geral A personagem Até alguma inércia Estão a ver Ela muda logo Direção Escorrega um bocadinho Ok A gente já sabe E o tipo Que estava Atrás da parede Ok Temos aqui As nossas espadas Ok Para quem é andar Ao muro Com 3 braços Podemos ter 3 espadas Vamos lá Então Ok O cobarde vai fugir Então e nós Ah O ataque Claro Esqueci-me desse pormenor Bora O steam pack Onde é que está a energia Ah Aqui em baixo Aqui é só Assim E mesmo a nossa Personagem Está com uma animação Muito fixe Já percebi Que os inimigos Defendem muito bem E por isso Levam com o 3 braço Ok Não foi a tempo Fiz mal Os combates Não são Esmagar botões Há que ter Algum timing E sempre que Tiverem oportunidade Eles atacam Façam o O reflexo Rápido De defender A animaçãozinha Azul vê-se Bastante bem Na candas Fred Bora É isso Pumba Pumba Claro Contra-ataque No último momento É a morte instantânea Parece-me até Ser fácil demais Vamos ver As implicações Aqui o típico A mecânica De Ok Instant kill Ou seja Utilizamos o 3 braço Para Derrubar inimigos I'm fine I'm fine Vou abrir aqui Toma lá Ah foram Pois Claro Dá para partir isto Ok Então estou a ser Toma lá O braço Serve também Para arrumar Com Ok Claro Alguma coisa Aqui em baixo Não Bloqueador Ok Não dá Mas para este lado Enganei-me Ok Perdemos o O momentum Se a gente Utilizar antes A defesa Fora do timing Que depois não podemos esmagar Obviamente a defesa Outra vez Dá para perceber Ok Estes cenários De fundo Armários Parece Estáticos Mas afinal Somo deles Ok Personagem Luta é muito parado Não dá para movimentar A personagem Enquanto se luta Ok Esta mania de animações De mandar pontapé Aos baús Para os abrir Instant kill Falta para cima dele Parece-me bem Imba E subir estas Esquaditas Magnetic Como é que se usa o scanner Ok E então Está aberto Tenho encontrado O segredo E agora Oi Pois Não querias mais nada Não era Super interessante Os combates Podem ver aqui Roubar obviamente A energia Precisa Um bocadinho Mais um Puxar O bracinho O que sempre assim Dá sempre jeito Mais outro Alto ninja Enganei-me De um lado Muito frenético O boneco a lutar Mas Não é esmagar Desviar Reblar E contra-atacar Minha ação favorita Foi Contra-atacar E instant kills Claro Típico E o jogo tem um vibe strider Digamos assim Também Não tem Não Temos de andar Com uma espada A fazer este arco Abrir isto Cybernet Elemento Isto aqui é equipamento Não tem mapa Pelo menos para já Parece-me ser jogo linear Nem sequer tem Mecânicas De Metroidvania Ou assim Portanto aqui foi De onde viemos Vamos descobrir outra vez Onde é que está Ok para baixo Está aberto O terceiro braço Resolve sempre Vou longe Oi Não Não foi justo mim Se acho Agora O inimigo sempre É tentar Tomar posição Para me Obviamente Atingir Anda cá Está morto Vindo ali Ok Faz um baú Dinheiro Ainda não percebo Para o que é que serve Dinheiro Aqui não dá para ir Vou olhar vizinho A ver se temos aqui Alguma coisa ou não De jeito Bons voos Sim senhora Ainda está para trás Jogadote É o terceiro braço Que é utilizado Com os macacos Para Para Trifar Para as cenas Ok E acho que Fugimos do complexo Boa Será que vamos ter boss fight Ou qualquer coisa com aquele Ou é o fim da DM Se for o fim da DM Fiquei barriguinha cheia A querer mais Barriguinha cheia Sabe Ou seja Fiquei satisfeito Com a DM Parece-me que é o final Ou pelo menos Acabámos ali o prólogo Apareceu o título Espera aí Muita dinâmica Ainda usei o caixote Para atingir os tipos Ok Não posso estar parado Muito tempo Porque Dois arrumados Este também vai Basicamente é usar Tudo Levas assim Trás Nada Uou Querias Não Morto Alteis tu Uou Grande ninja Merece-me curar Obviamente Parece que agora é que está a começar a ação Mais dinheiro Sistema de combates Muito fixe Não é esmagar o botão Muito mais estático Ter que rebolar Temos obviamente Identificar também O tipo de inimigo Com que estamos a lutar Se tem arma À distância Se tem um escudo Se não Muito Muito engraçado Ok Podia ter feito uma cena À ninja Nero Oh Enganei-me no botão Portanto Estamos Tu estás aí tão longe Ok Falhei 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 Bem Só graficamente As sombras Das personagens Tu chega Aquele foi para lá Abaixo Coitado Não foste Ok Ah Falhei Boa Posso-me curar E apanhar aqui outro E Não Isto é para onde Vamos subir para cima Not so fast Three arms Olha Lixou-me Já fomos Pronto Não me parece Sacana Siga O improviso De mandar cá Shots Oh Uma ideia Temos perfeita noção Quando é que ele vai disparar a arma É Super intuitivo Anteciparmos O disparo da arma E fugir Ok Dois partes Deste Deste elemento Curar um bocadinho Se não Aqui em baixo Sim Utilizou o terceiro ar Oi Temos puzzle Lá em cima Ah O raio de mecânica é este Isto é muito estranho Mas está fixo Ok Está aberto Tivemos um hacking Com o terceiro braço Oh Oh Tive Tive Toma que já almoçaste. Ah, pois. Aqui, aqui. Aqui. Está lá embaixo? Está aberto. Então, volte. Já percebi. Bora. Já cá estamos em cima outra vez. Será que vamos apanhar o nosso amiguinho? Não parece. Oh, rapaz. Podemos abandoná-lo com o braço. Podem usar, obviamente, rápido o braço. Tem que ter a barra de energia lá em cima. Os senhores também se defendem muito. Claro. E eu também sei contra-atacar, portanto. Está a dinheiro. Tu. Pois também. Talhar a prioridade é eliminar este tipo. Está morto. Bora. Que queda. Não. Vamos lá. Salta lá isto que deve ser, se ao favor. Bora. Aqui. Será que dá para ir para aqui? O que é que alhámos em vir para aqui? Olha. Boa. Claro. Estava-se mesmo a ver. Checkpoint. Mas eu acho que vamos chegar por aqui, malta. Divertir-me muito com este Dayball is Run. Esta mecânica de defesa, de contra-ataque, a utilização dos três braços para acar portas, para atacar inimigos que estão protegidos. Funciona muito bem. O jogo é belíssimo. Não é um jogo de combate frenético em que temos que andar a carregar e esmagar os botões. Mas é muito mais tático perceber a dinâmica de cada inimigo. E isto promete. Queria ter chegado, se calhar, ao boss. Mas pronto. Para não ficar o vídeo muito grande, acho que não vale a pena. Não vou esgotar aqui, digamos, a demo. Vocês podem sacar esta demo que está no Steam. Experimentarem para vocês próprios. E depois digam nos comentários se experimentarem, se gostarem. Partilhem comigo, então, a vossa opinião sobre este título. Deixem aqui a like para apoiar não só este vídeo no canal, mas também para apoiar a indústria índia. Tentar dar a conhecer estes títulos que eu ontem, por exemplo, não conhecia sequer este jogo. Dar a conhecê-lo a mais gente. Obrigado por assistir e vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. E aí Amém.